A mulher aparece nas imagens do circuito de segurança do posto de combustível próximo ao caixa quando um homem se aproxima em uma moto e começa o ataque O frentista ligou para a polícia militar e a polícia deslocou para o local mas os peixes já tinham invadido e ficando ali a vítima com sinais de perfuração de arma branca, faca e imediatamente a guarnição socorreu a vítima levando até o pronto-adendimento local O antissegundo médico lá constataram as 20 perfurações pelo corpo da vítima região do tórax, pescoço e segundo informações preliminares, graças a Deus, felizmente, essa vítima se encontra já se recuperando E o que teria motivado essa agressão? Possivelmente é caso passional, porque eu era ex-convivente do suspeito e possivelmente houve um desafeto entre eles E infelizmente esse ato só não consumou pela gravidade da filmagem que ele confiava a vítima por ser uma faca pequena de mesa e essa faca teria quebrado o cabo ali, ficando só na lâmina, ele tentando, mas infelizmente, graças a Deus, não consumou o ato Esse suspeito, ele já possuía passagem? Sim, ele já tinha uma ocorrência de ameaça pela vítima, já tinha um registro de ocorrência de ameaça A vítima, que sofreu aproximadamente 20 golpes de faca, foi encaminhada para Rondonópolis e não corre risco de vida Foi feita a diligência, depois do ocorrido, na residência do suspeito, o endereço Mas ele já tinha se evadido, não estava no local Possivelmente o suspeito tenha foragido o município